Eu acho esse momento muito importante e realmente, além da importância dessa organização com caldo que a gente vem acompanhando, também me sensibilizou quando foi colocado o que seria feito em homenagem a Dom Adriano, porque a história de Dom Adriano perpassa a diocese de Nova Iguaçu. E eu conheci Dom Adriano quando ainda a seropédica não pertencia a diocese de Itaguaí e sim a seropédica Itaguaí pertencia a diocese de Nova Iguaçu. Então eu tive a feliz satisfação de, numa certa ocasião, receber o Dom Adriano na minha casa, porque ele foi visitar a nossa paróquia, acho que deve ter havido crismo, com certeza, naquele momento e como a gente não tinha casa paroquial, na paróquia ainda, ele foi trocar de roupa lá em casa e eu sei que isso tem bastante tempo, né? Eu nem conhecia tão profundamente a missão de Dom Adriano em Nova Iguaçu ainda. E, embora eu também já meditasse na Igreja Católica e tenho muita saudade daquele tempo, né? Em que fomos forjados, esses cidadãos vocacionados para a luta e para a defesa dos direitos do povo, né? Para essa sensibilidade da luta que até nos lançou na política. Eu costumo sempre lembrar isso na minha trajetória, que a minha vocação política nasceu na Igreja, né? Então, e hoje nós percebemos um pouco esse vazio de despertar vocações, né? De despertar vontade de lutar para melhorar a vida do povo. Nós estamos todos tão misturados a tantas coisas, a umas heranças talvez não tão, que nos dão tanto incentivo para participar das lutas. Então, reviver essa memória de Dom Adriano aqui no Concausa, através do Concausa, é de fato muito bom para todos nós. Acredito que isso serve para, principalmente para a nossa juventude, né? E para também revivorar a nós cristãos que ainda temos esse sentimento tão importante para a missão de cristão, né? Que não basta a gente, nós sabemos que a peça em obras é morta, né? Então, e também através da política, não só, mas também através da política, possamos estar contribuindo positivamente e decisivamente para mudar a vida do povo, para melhorar a vida do povo. Muito embora, muitas vezes nós tenhamos muitas recepções. Não é fácil. Lutamos muito para conseguir pouco. É uma luta bem árdua, principalmente para aqueles que se dispõem, de fato, a trabalhar em benefício do povo e não estão, talvez, buscando tanto projeção pessoal ou vantagens pessoais. Mas então, eu fico muito contente de estar aqui hoje. Reviver essa memória de Dom Adriano foi para mim uma alegria muito grande. E muito importante que vocês tenham feito isso. Eu vou levar isso para a minha cidade, Serapédica, Inscreva-se! E aí Abertura